13 de fevereiro de 2023, 9 horas e 30 minutos, pegamos um tempo novamente fechado com muito banzeiro. Isso aí que é o banzeiro, que chama-se como se fosse a onda do rio. É o vento que bate nas águas e levanta tipo uma marola, como se fosse uma onda. Então tá aí, o rio está perigoso agora para navegar com pequenas embarcações. E eu, Edson Gomes, aqui mostrando para vocês particularidades que vocês nunca viram antes. Eu, Edson Gomes, desbravador de rio da Amazônia, mostrando os banzeiros do maior rio do mundo, bem no meio do rio Amazonas, em uma grande tempestade. Vídeo como esse você nunca tinha visto antes, e eu mostrando para vocês. Levando vocês comigo nessa viagem, desbravando a Amazônia. Expedição 2023, a primeira do ano. 13 de fevereiro de 2023. Essa é a Amazônia. Esta é a Amazônia e seus perigos e suas particularidades. Esse banzeiro, que é o chamado a onda do rio, já está muito perigoso para pequenas embarcações, como canoa, baleira. Barcos pequenos já correm um grande risco de, às vezes, até alagar. Eu estou mostrando para vocês essas particularidades. Esse navio, por ser de grande porte, não é prejudicial, mas para pequenas embarcações já é perigoso. Nesse momento, é bom encostar, arrumar um local para ficar, porque navegar aqui não é bom. Os banzeiros estão altos. E o banzeiro não é causado pelas chuvas, mas sim pelos ventos. Os ventos são os causadores dos grandiosos banzeiros nos rios da Amazônia. A água fica ondulada. É uma semelhança com a onda do mar. São banzeiros de 70 centímetros a 1 metro, mas já é muito perigoso, já é algo super perigoso. Esses aqui podem estar com 50 centímetros a 70, mas o suficiente para estar o rio perigoso. E eu, Edson Gomes, levando para vocês, como vocês nunca tinham visto antes, vídeos como esse. E aí E aí E aí